Fala pessoal, aqui quem fala é o Bruno E hoje estou trazendo uma grande novidade para vocês aí Que é o aplicativo oficial aí do TWRPI Para você poder instalar ou atualizar o seu recovery aí facilmente Foi lançado aí essa semana, ontem, hoje O aplicativo é muito intuitivo, vamos entrar nele lá Lembrando que você precisa ter root para poder usar ele, beleza? Quando você entra nele, eu peço essa opção aqui, ó Você vê Network, Statistic, que não tem nada a ver E TWRPFresh, vamos aqui entrar nele Aqui, ó, é bem simples, como você pode ver Você vai aqui escolher qual que é o seu aparelho, tá vendo? O meu aqui é o... eu estou usando o Nexus 5 Então o código de nome dele é HammerHeart Olha como é assim, HammerHeart Aí aqui tem Select Device, tá vendo? Então eu vou vir aqui, ó E vou procurar meu modelo Aqui você pode fazer uma busca Se o seu for LG, ó Você pode colocar aqui LG e procurar, tá vendo? Tem todos os modelos compatíveis LG, sei lá, se for Motorola Vamos lá com o seu Moto E, você bota Motorola aqui e procura, ó Moto E, Moto E 2016, Moto G, Moto X, tudo aqui, ó Sei lá, vamos lá com o seu Sejun Sony Você coloca aqui Sony e procura Então vai ter todos os modelos aqui Mas eu vou procurar o meu, tá? Então vou colocar aqui Nexus E vou procurar aqui, ó Nexus 5 Aqui, ó Nexus 5 E sempre vai ter o código de nome na frente Então esse esquema vai servir tanto para você atualizar Como você instalar Mas você precisa de ROT, tá? Sem ROT ele não vai funcionar Então aqui, ó LG Nexus 5 HammerHeart Vamos entrar nele E tem duas versões O meu é a versão de cima, o normal Então eu vou apertar aqui no normal E aqui ele vai mostrar O meu tá nesse daqui, ó 3.0.2.0 de novo Aí tem um mais novo aqui Que é o 3.0.3.0 É esse aqui que eu vou baixar Então eu vou apertar em cima dele Vai aparecer essa mensagem que você dá um OK E vai abrir o navegador Aí você aperta para o navegador Ele vai mandar para o site deles E aí você aperta em cima aqui, ó Tá vendo? Vou apertar aqui para baixar Aperta E vai baixar Como eu já tenho aqui Não vou baixar de novo Entendeu? Tem que substituir o arquivo E criar novo Eu já baixei Então você vai apertar Quando você apertar vai aparecer para baixar Beleza Baixou Vamos voltar Aqui Aí aqui o que vai acontecer agora Eu vou selecionar o arquivo Na parte de baixo aqui, ó Então eu vou apertar aqui embaixo Lembrando que ele só manda para o Ele não manda para o cartão por enquanto É só para a memória interna Porque é novo ainda, tá? Então você vai procurar aqui Eu vou procurar em download Que vai estar lá em download, ó Download E aqui está o arquivo Vou apertar nele E vou selecionar Ó, está aqui selecionado E agora é só apertar aqui em fecha E recovery Eu vou apertar aqui Provavelmente ele vai desligar o celular Então eu vou ter que filmar com o outro Eu vou ter que filmar com o outro celular Então espera um pouco aí Pronto, pessoal Depois que você aperta Ele é bem rápido Eu vou apertar de novo para vocês verem, ó Eu selecionei já o arquivo aqui E vou apertar aqui em fecha, ó Ele vai ser muito rápido Aperto, ó Para apertar Vai aparecer a sua opção aqui, ó De ok Você vai apertar em ok Pronto Feito isso Ele já instalou Eu vou reiniciar o aparelho aqui E vou mostrar para vocês, ó A versão que está aqui, ó Está vendo? Vai ser a mesma que vai estar lá Então espera aí que eu vou reiniciar o aparelho aqui Aí, eu estou reiniciando Ele vai iniciar de novo É muito rápido, viu? Então, depois que baixou Ele vai instalar Lembrando, já está aqui Deve ver, não Recovery Project 3.0 Ó 3.0 .3 .0 Então, essa aqui é a versão mais nova que eu estou utilizando Então é bem fácil Então, isso vai servir tanto para você instalar Como para você atualizar Beleza? Mas só os aparelhos que estiverem na lista, entendeu? Então, você procura Ver se o seu está E lembrando que você precisa ter ROT, né? Então, sem ROT você não consegue Então, eu vou voltar aqui, ó Iniciar E sistema Ó Já era E vou voltar para lá Então, você viu que é bem fácil aí De você instalar Ou atualizar Com o novo aplicativo aí Do TWRP Oficial Vou deixar o link dele na descrição Para você baixar E colocar no seu aparelho aí E vai servir para muitos aparelhos aí Tá? Tudo bem? Então, esse foi o vídeo de hoje aí Para vocês aí Vamos esperar iniciar aqui Para vocês verem Pronto, ó Iniciou meu Android de boa aqui Então, você viu que é fácil e simples, né? É um aplicativo que vai ser muito útil aí Para poder manter atualizado O TWRP Para poder instalar aí Versões novas Para poder colocar no seu aparelho Então, se esse vídeo ajudou Compartilha Assine o canal E deixe um gostei Que ajuda muito na divulgação Então, falou! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!